Hoje nos unimos a você para rezarmos o segundo dia de nossa novena à Nossa Senhora de Guadalupe. Que bom que você decidiu rezar neste momento conosco e perseverando na nossa fé, nós elevamos o nosso coração a Deus através da oração desta novena. Reze comigo, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Lembrai-vos, ó bondosa Virgem de Guadalupe, que em vossa celestial aparição prometestes mostrar compaixão e piedade a todos que amam e creem em vós, procurando o vosso auxílio e vos chamando em suas necessidades e aflições. Vós prometestes ouvir com atenção as nossas súplicas, enxugar nossas lágrimas e nos dar consolo e alívio. Nunca se ouviu dizer que quem buscasse vossa proteção e implorasse vosso socorro ou procurasse vossa intercessão, fosse por vós desamparado. Inspirado por esta confiança, venho até vós, ó doce e sempre Virgem Maria, apresentar minhas intenções para que, se for da vontade de Deus e para minha salvação, consiga lucrar o que lhe peço. Sofrendo sob o peso dos meus pecados, me prostro diante de vossa augusta presença, certo, de que ireis realizar vossas misericordiosas promessas. Estou cheio de esperança que, sob vosso manto e proteção, nada me será obstáculo para alcançar o amor de Deus. Quisestes permanecer conosco, através da vossa admirável imagem, pois sois nossa Mãe, nossa saúde e nossa vida. Colocando-nos sob o vosso maternal olhar e recorrendo a vós em todas as nossas necessidades, não precisamos de mais nada. Ó Santa Mãe de Deus, não despreze nossos pedidos, mas por vossa misericórdia, ouvi-nos e respondei-nos. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora de Guadalupe, rogai por nós. São Juan Diego, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida, doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Ei, após a divogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois deste desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, ó Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. E assim, encerramos o segundo dia da nossa novena à Nossa Senhora de Guadalupe. Que Deus Todo-Poderoso te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.